Chama ao palco meu amigo, doutor, doutor, agora ele é advogado, doutor Marcos Sabino, por favor. Deixa eu lembrar de você, da maneira que eu sei lembrar. Não tente mais me convencer, nosso amor não foi tão vulgar. Nunca esperei de você, nem mesmo pude esperar, que você pudesse entender, tudo que eu queria te dar. Um bye bye, um tchau, é ponto final, mas quem sabe um dia frente a frente, a gente ainda vai se encontrar vocês. Uma história de amor, acaba sim, se não foi bom pra você, foi tão bom pra mim. Uma história, não tem sim nem não, e nem se pode explicar, numa simples canção. Uma história de amor, gravada por Fanzine, Fábio Júnior, Sampa Creu, e essa aqui, vocês lembram? Domingo de manhã eu dou um trato na fivela, calça desbotada e no cordão, o nome dela eu chego. Tá bom que tá danado, vocês! E a gente não tem pressa, daqui ninguém me tira, vai não tá bom a peça, deixa de conversa, e tira o pé do freio, o dia tá tão lindo, porque é dia a dia. Tchau! Tchau! Tchau!